A gente se acostuma tanto a viver numa democracia, a viver num país relativamente livre, que muitas vezes a gente se esquece que tem coisas surreais acontecendo pra boa parcela do mundo. Vou falar aqui sobre uma lei que tá sendo discutida no parlamento chinês e sobre outras medidas que já foram tomadas pelo governo chinês em relação a controlar como os pais educam os seus filhos. Primeiro, né, uma punição e a exigência de uma espécie de, como se fosse uma CNH, só que pra criar filho, né, como se fosse fazer um testezinho ali de placa de trânsito, né, de você sabe dirigir, fazer baliza e tal. Só que pra criar o seu filho, caso ele seja pego por um promotor, não, você pensa o Ministério Público, né, entrando, chegando na sua casa, investigando o mau comportamento do seu filho. Falar que tem um inquérito aberto, tem profissionais do direito analisando o comportamento do seu filho e vão te julgar e podem, inclusive, te condenar pelo mau comportamento do seu filho. E você pode ser, não só punido, mas obrigado a participar desse sistema de reeducação dessa CNH pra criar os seus filhos, né. Exatamente isso que tá em curso na China hoje, né, uma ditadura comunista, apesar de ter cedido, né, muito à economia capitalista, de ter cedido muito ao livre mercado pra desenvolver a sua economia. Capitalista! Politicamente, não deixa de ser uma ditadura, não deixa de ser um regime concentrador de poder e esse tipo de medida nos lembra que é um regime não só autoritário, mas praticamente totalitário, né, aquele regime que exacerba vários aspectos diferentes da sociedade e se intromete em vários aspectos da sua vida pessoal, dos seus direitos e das suas garantias individuais. Muito bem, a gente vai falar sobre isso logo depois que você já deixar aquele negócio da China no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra receber as notificações, deixar o seu joinha, lembrar também que vai ter congresso nacional de movimento Brasil Livre, né, os dias 19 e 20 de novembro e que, não, vamos ter painel sobre três poderes, vamos ter painel de MBL, vamos ter gente do judiciário, gente do legislativo, gente do executivo, vamos ter debate presidencial, né, uma das principais atrações que nós teremos. Então, você não pode perder, os ingressos já estão acabando, entre logo no site e adquira o seu ingresso. Muito bem, o que está sendo discutido é um projeto de lei de promoção da educação da família e a China, o parlamento chinês, vai analisar, né, se os filhos pequenos, né, se os pais podem ser punidos por uma nova legislação caso filhos pequenos exibam um comportamento muito ruim, né. E aí, um porta-voz da Comissão de Assuntos Legislativos do Congresso Nacional do Povo, né, o parlamento chinês, diz que há muitas razões para os adolescentes se comportarem mal e a falta de educação familiar inadequada é a principal causa. Eu concordo com isso. Ei, espera um pouco. Mas eu não acho que seja a solução adequada meter o Estado como intermediário dessa relação. É, eu viajei. Ele diz que o governo chinês, né, tem tido mão dura ali na criação de filhos e de filhas, chegou até o ponto de limitar a quantidade de horas que uma criança pode participar de jogos online. E o papo de louco é esse? Então, isso não é definido pelos pais, né, ele pode jogar online em uma hora apenas às sextas, sábados e domingos, né. Então, três horas por semana, uma horinha na sexta, uma horinha no sábado, uma horinha no domingo. Ou seja, o tempo que você fica lá no seu CS, no seu dotinha, controlado pelo governo, pelo Ministério da Educação, né, essa limitação foi dada pelo Ministério da Educação, é uma proibição não só para a diversão, né, aliás, o governo chinês chama os jogos online de ópio espiritual, né, aspas, ópio espiritual, e também buscam combater a adoração, entre aspas, cega de celebridades da internet, né. Então, o próprio governo atuando para que as subcelebridades de internet não sejam indolatradas pelos jovens e pelos adolescentes. O país, né, a China também, proibiu aula de reforço depois das aulas para matérias importantes durante o fim de semana e os feriados. Então, por um lado, você tem uma proibição, uma limitação do quanto você pode jogar videogame, mas, se você também quiser estudar, também tem uma limitação, né, então, você pode só ficar três horas por semana no videogame, também não pode estudar muito, né, também é uma preocupação, né, com a carga acadêmica, né, que na China é extremamente pesada, como nos países asiáticos costuma ser extremamente pesada a carga, né, acadêmica, né, é um sistema extremamente rigoroso. E, além disso, uma coisa curiosa, eu gostaria de saber a opinião das esquerdas que defendem o regime chinês, né, sobre isso, é um pedido que o governo chinês tem feito para que os jovens sejam menos femininos. A China é socialista, sim, né, os jovens têm que ser menos femininos, mais masculinos, e uma das medidas adotadas pelo Ministério da Educação fez com que as escolas fossem obrigadas a promover esportes presenciais como o futebol para voltar, né, a masculinidade dos seus jovens e das suas crianças, né, então, olha que curioso até onde chega no estado totalitário, né, de querer controlar se seu filho estuda ou não estuda no feriado, no final de semana, quanto tempo ele joga no final de semana, se tem bom ou se tem mau comportamento, você pode ser punido por isso, e para além disso, ainda tem uma política de governo oficial para que os jovens se tornem menos afeminados. É, sim, realmente uma coisa bizarra, uma coisa assustadora, e sempre bom a gente lembrar, né, justamente para manter o olho aberto, lembrar que a maior parte da história da humanidade, como o Milton Friedman costumava dizer, não passou os seus dias, né, sob regimes democráticos, sob regimes livres, pelo contrário, né, passou sob ditaduras, e mesmo hoje a gente ainda vive essa realidade, né, com boa parte da população mundial ainda sendo governada por regimes autoritários, por oligarquias, por ditaduras, enfim, e esse tipo de controle surreal do governo sobre as famílias nos faz pensar, né, até sobre algumas séries de distopia, de ficção científica, de até onde um governo totalitário pode chegar para controlar a sua vida. Legenda Adriana Zanotto